Sejam bem-vindos ao canal Mundo dos Dinossauros, se vocês estão gostando dos nossos vídeos e já querem muito mais, já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like nos vídeos rumo a 50 mil inscritos, acabamos de bater 40 mil inscritos, estou muito feliz, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando, estão nos apoiando, amamos muito vocês, muito obrigado pelo apoio e continue compartilhando o canal para quem gosta de gameplay e dinossauros, vamos lá para a série Pai, por que a mamãe morreu pai? Eu não esperava isso acontecer, por que pai? Agora só somos eu e você, eu vou sentir muita falta dela pai, eu não queria, eu queria que ela estivesse aqui comigo pai para poder brincar comigo, poder me ajudar a caçar e me ensinar a caçar, ah pai, por que isso foi acontecer? Me diz o motivo pai, me diz o motivo, por que eu perdi a minha mãe? Me diz Ah filhotinho, você sabe que a sua mamãe ela veio ficando cada dia mais doente, cada dia ela estava piorando, você sabe que eu e você juntos conseguimos até tentar fazer ela se recuperar aos poucos, cuidando dela, dando remédio, pegando comida para ela, só que ela não conseguiu sobreviver, chegou hoje e ela amanheceu morta E agora ela pediu uma coisa antes de morrer para mim, ela me pediu para eu tirar você, para eu tirar você daqui, para eu levar você para bem longe daqui Então é isso que eu vou fazer, eu vou cumprir o pedido dela, entendeu? E ela me pediu, então eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz se nós dois estivermos felizes Mas pai, eu não queria perder a minha mãe, eu ainda sou muito novinho, eu ainda sou um filhote, por que isso foi acontecer logo comigo? Eu queria muito viver com a minha mãe por muito, muito tempo Eu sinto muita falta dela e vou sentir muito mais Infelizmente o papai Ultimassauro está mentindo para o seu filhote, pois durante a madrugada uma criatura veio até a sua mamãe Ultimassauro e acabou matando ela Só que o papai Ultimassauro despertou e a criatura que atacou ela e acabou matando ela fugiu, fugiu, está foragido Só que ela estava doente, mas ela estava começando a se recuperar e iria conseguir sobreviver Mas veio essa terrível criatura e acabou prejudicando a vida dela Só que o filhote não sabe que foi isso que aconteceu Será que ele vai descobrir? Vamos assistir o vídeo até o final Vamos filhote, vamos sair daqui, aqui o clima está muito pesado e eu prefiro que você se afaste um pouco daí A sua mãe iria ficar muito feliz se você ficasse feliz Vamos procurar alguma coisa para comer, venha filhote Temos que poder nos distrair, pois a mamãe ela estava muito doente Por isso que ela acabou morrendo Olha, pelo visto não tem nada por aqui filhote Mas temos que procurar Vamos caminhar, vamos caminhar para ver se conseguimos encontrar Algum lugar para passar a noite Algum lugar que possamos nos alimentar Encher a nossa barriga É, eu sinto muito a pena do meu filhote Pois ele não sabe da verdade Eu estou tirando ele dali Porque Porque aqui é um lugar muito perigoso E a mesma criatura que acabou matando a minha parceira Pode voltar e querer me matar E matar o meu filhote E eu não quero que isso aconteça Eu quero que meu filhote fique protegido Em um bom lugar Olha filhote, encontrei comida para nós Venha Já vai dar para saciar a nossa fome Trikes por aqui Olha filhote, eu vou começar a atracar Tome Hum Uma bocanhada em um Hum E outra bocanhada em outra Venha trike Um meu e um seu filhote Um meu e um seu Nossa, eu sei que eu como muito mais do que isso Mas Aí ó Pega esse para você Nossa Vá filhote, pode comer Fica à vontade filhote Tome São três trikes, cara Meu Deus Não vi nem de onde surgiu Tome Tome Isso Isso Falta um Falta um filhote Um trike E Tome Pronto filhote Pode comer à vontade Pai Para te falar a verdade Nem fome eu estou sentindo Mas eu vou comer Porque eu sei que A minha mamãe Ela iria ficar muito triste Se eu ficasse sem comer Eu lembro quando eu não queria comer Ela falava comigo Brigava comigo para eu comer Hum Então eu tenho certeza Que se eu comer E me alimentar bem Onde ela estiver Ela vai ficar muito feliz por mim Não é pai? E então a consciência do pai Começou a pesar Por ele estar escondendo A verdade Para o seu filhote E então ele decidiu contar Toda a verdade Da melhor forma possível Para o seu filhote não ficar Ainda mais triste Então ele decidiu contar Logo a verdade Filhote Eu tenho algo Para falar Para você E é muito sério Então eu espero Com sua compreensão Eu espero Que você não fique Chateado comigo Eu menti Para você Sobre a morte A morte da sua mãe Na verdade Durante essa madrugada Sua mamãe Foi atacada Por um elemental Giganotossauros Essa criatura Foi quem a atacou A sua mãe Enquanto ela estava dormindo Eu assustei Na hora que eu assustei A sua mãe Já estava muito sangrando Já estava morrendo Foi aí que eu fui Atrás da criatura Do elemental Giganotossauro Só que ele fugiu Não deu tempo De eu matar Vingar E quando eu retornei A sua mãe Já estava morta Mas por isso Que eu tive que contar Para você Uma mentira Pois eu não queria Contar isso Eu não queria Que você ficasse Mais triste Do que você já está Filhote Mas a minha consciência Pesou E eu resolvi Contar a verdade Pai Eu não acredito E eu estava dormindo Eu não escutei nada Eu não escutei Nenhuma criatura Atacar a minha mãe Por que pai Você não me acordou Pai Eu queria ter visto Eu queria ter feito Alguma coisa Para impedir aquilo Pai Agora minha mãe Está morta Você mentiu para mim E eu achando Que a minha mãe Estava morrendo Que na verdade Que ela morreu Por conta da doença E na verdade Ela foi morta Mataram ela Ah pai Por que você não me acordou Pai Mas filhote Você é muito pequeno Para defender E enfrentar Alguma criatura Ainda mais Mas o elemental Gingonotossauro Ele é muito forte Somos fortes Mas ele é muito mais Ele é um elemental Então Não deu tempo Filhote Não deu tempo E eu não iria Acordar você Para você ver aquilo Você iria acabar Se machucando Mas o importante É que eu estou aqui Com você E eu tenho certeza Que eu vou lhe proteger E eu prometo Que nada de ruim Vai acontecer com você Não pai Isso não pode ficar assim Temos que fazer Alguma coisa pai Temos que ir atrás Desse elemental Gingonotossauro Se você não for Atrás desse elemental Eu vou sozinho pai Não custe o que custar A vida da minha mãe Se foi Tudo culpa Desse elemental Gingonotossauro A minha mãe Já estava se recuperando Da doença Eu vi Eu lembro Que ela já estava Começando A falar melhor Comer melhor Ai que ódio Desse elemental Gingonotossauro Se ele não tivesse Atacado a minha mãe Ela estaria viva Agora Já estaria recuperada Pai Eu estou indo Atrás desse elemental E se você não for Comigo Eu vou sozinho Filhote Você sabe que Não podemos Ir atrás desse elemental Não Já estamos correndo risco Em estar aqui ainda Pois Se ele veio Ele pode voltar novamente Filhote Se aquete Não Não vamos atrás dele Pai Então você não amava Minha mãe de verdade Você não quer ir Vingar a morte dela Se você não for Eu vou sozinho Não tem problema Eu vou sozinho Atrás desse elemental Maldito que matou A minha mãe Eu vou pai Não adianta me pedir Eu vou sozinho Eu vou atrás Desse elemental Para poder vingar A morte da minha mãe Custinho que custar Não posso deixar isso assim Mãe Pode ter certeza Que eu vou encontrar O elemental E eu vou vingar A sua morte E então O filhote Timassauro Com muito ódio Do elemental Por ele ter matado A sua mãe Decidiu ir atrás dele Só que ele não sabe O grande risco De vida Que ele está correndo Pois ele é apenas Um filhote Não é treinado Para caçar E ele decidiu Ir matar E se vingar A morte da mãe dele Contra o elemental Chegando lá Ele dá de cara Com o elemental E fica muito surpreso E fica muito surpreso E assustado Com a criatura Que veio Agora Ele está com medo Será que ele vai enfrentar Este elemental Giganotossauros Olha a cara Do filhote Está muito assustado Olhando para o elemental Giganotossauros Se vocês querem ver O que vai acontecer Com esse filhote Já se inscreva No canal Se vocês querem A parte 2 Deixa muito like Nos vídeos Pois irei trazer Aqui a parte 2 E deixa aí embaixo Nos comentários Qual a sugestão De vocês Para a parte 2 Espero que vocês Tenham gostado Ativa o sininho Até as próximas E beijos E beijos